Bom galera, vamos continuando então do exato ponto que a gente parou em Final Fantasy VII Remake. Eu me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui completa no canal, Carlos Augusto Gameplay RS. Então se vocês estão gostando galera, já deixa o like, se inscrevam, não deixa de escrever. E ativa o sininho pra sair vídeo novo todo dia, às 8 da noite. Se perdeu alguma coisa no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima nos cards então. O que você sabe? Essa é a porta para o quarto ponto. Se eu quiser entrar, nós precisamos ir até o terminal central. Mas a porta que usamos para entrar aqui é feita, então o que agora? As passagens têm que ser conectadas de alguma forma. A conexão entre os corredores. Estão precisando de reabastecer as energias. Que é o labirinto do ojo, né? Que é o labirinto do ojo. Vamos, Red XIII. Por favor. É o terminal do PHS. Fale-se, Tiffy. Vê se eles podem chegar no terminal central. Ei! Você está tudo bem lá, beside aí? Fale-se, Tiffy. Esspeliam-se! Que são quantos? Red 13 caiu em um fiso inferior, você pode ver a barra de PV do Red 13 na tela, derrote os inimigos por perto e saem... Você está bem? Eu estou agora. Um bom um. Há Cláudio e Barrett encontram algo? Na verdade, eles apenas encontram a entrada para o 4º ward, mas para deslocá-lo tem que acessar o terminal central, o que eles não podem fazer de sua posição. Talvez nós possamos chegar a ela em vez. Sim, vamos tentar. Salve! Chega até o terminal. Chega até o terminal. Agora eu vou. Olha! É um elevador! E não está movendo. O professor ainda tem planos para nós, eu acho. Para o recorde, eu não gosto muito disso. Tudo o que resta é o 4º lugar. Nós devemos confiar em Cloud e Beret para ver isso. Você não quer me fazer mal. Eu vou mostrar o que eu posso fazer. Muito? Isso é para você! Alguém parece meio chato. Você está bem? Alguém parece meio chato. Alguém parece meio chato. Alguém? O que é nosso golpe? Vamos lá! Alguém parece meio chato. Isso é para você! Alguém parece meio chato. Temos que abrir a porta número 4, né. Usa o Terminal Central Você é você? Sim, encontramos um elevador no nosso lado Boa, feliz de ouvir Mas... não podemos usar ele por algum motivo Ojo fez algo, eu sei Há apenas uma coisa que podemos fazer Precisamos ir para a 4ª guerra, como ele quer Nós o instalamos no nosso lado, você deve estar capazes de entrar Obrigado, espera para nós Agora vamos voltar para a porta Acho que são os monstros mais fáceis Isso foi muito bom, hein? Vamos continuar Perdi vida? Perdi um pouquinho, então vamos Restabelecer a nossa vida aqui, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esperamos um tempo para o rescate Acho que Você sabe Ele realmente gosta de você Talvez Pessoal Pessoal Mas ele tem um tempo difícil de abrir a mão para as pessoas Bem, isso faz dois de nós Ele tem a sua parte, mas Faz dois de nós Duas mega poções Duas mega poções Mega poções O que é isso? Vá que eu vou sair daqui. Vá. Um cortador, mano? Ah, quando tem bastante espaço aqui é porque é boss, né? Vai, bicho, o que é esse? Voador ainda? Vá, bicho, o que é? 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 Vá, vamos fazer isso. Ok. Eu tenho sua nota. Uma espécie... Sento espada, uma espécie bionica criada pela divisão DP e D. Da Shinra, como ainda estão em desenvolvimento é difícil de controlá-los. Sobeveveu um oncelos à procura de caça e mergulho para atacar. 19.574 19.576 20.576 20.576 21.576 21.575 22.74 22.75 23.itous 24.75 Boa sorte! Eu vou cuidar deles! O que? F***! 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 Puxa vida! F***! Estou aqui. Não estou ainda. Você pode fazer isso. Eu tenho. Vamos fazer isso. Então é a minha turno? Aqui ele vem! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. tchau, tcherno, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Nele, me USPVÈ, jamais saiu de ser useful. Agora é o tempo para qualquer negócio não terminado. Estou pronto para fazer isso. Vamos. Acho que é sangue. Estou indo para lá. Tem alguma coisa aqui. 69º andar. Switch executiva. A gente está indo para lá. O que é que é? Onde está? Onde está? 70º andar. Sala do Presidente. Ele está abrindo socorro? Ele está abrindo. Ajuda-me, por favor. Ei! Ajuda-me, por favor. Ajuda-me, por favor. Há alguém fora lá? Por favor, me ajuda. Ei! Há alguém fora lá? Por favor, me ajuda. Ei! Me ajuda. Por favor. Há alguém fora lá? Ei! Ei! Por favor, me ajuda. Por favor. Há alguém fora lá? Ei! Ajuda-me, por favor. Ajuda-me, por favor. Ajuda-me. 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 Talk to me again, like you know me. Barret! Stop it! You're gonna get on TV and tell them. Tell them what you did to Sector 7. That it was you who killed all those people. Then, you're gonna tell them the truth about Avalanche. That Avalanche ain't Mutau or anybody's puppet. That Avalanche fight for the people, the planet. That we fight to hold Shinra to account for its crimes. That is Avalanche. The filthy sewer rats. That's a lie. You tell them now. Is that really all you want? For your names to be cleared? That is what matters most to you. More than shutting down the reactors. Than the future of the planet itself. Damn! You're lying to yourself even now. Truth. Justice. Honor. Freedom. Vain indulgence is everyone. Picture it. Picture a world without Shinra. Without Mako energy. A stagnant, impotent world. Now picture a natural disaster. Who would help the people? Help them recover and rebuild. You? With their old world ruined, will they thank you for the new? I'm going to give you a chance. One last opportunity to consider what your principles are truly worth. But bear in mind that time is on the essence. And what about you, Mr. President? What are your vaunted principles? What principles? Did you understand even a single word of what I told you? I know what I want and I take it. I take advantage of whatever I can and discard that which I cannot. There is no room for sentiment or guilt. You son of a bitch! No Barret também? Ele matou o Barret? O que? O que? Isso é... A base de tudo. O que está acontecendo? Vamos lá. Eu estou chegando. Você tem isso. Deixe-me. Eu vou chegar lá. Eu tenho isso. Deixe-me. 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 Um peito mais! Não tem problema! Vamos lá! Esse é para você! Cuidado! É para você! Estou vindo! Tudo pronto! Você está indo! Eu tenho você! Mais uma vez! Mais uma vez! Eu vou te mostrar o que eu posso fazer! Obrigado! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Não se preocupe! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Não se preocupe! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Tchau! Estou aqui! Toma! Isso foi para você! Vamos lá! Eu ia mostrar em um acampamento. Você pode me levar? Você pode me levar? Você vai se sentir melhor em um segundo. Minha turno. É para você. Aqui está. Você pode fazer. Eu acho que isso foi para você. Vem. Eu estou vindo. Aqui está. Tudo pronto. Você está. Eu tenho isso. Vem. 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 Vamos. Você pode fazer. Ataque dos Céus. Ataque dos Céus. Apenas um sinto. Vem. 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 Eu vou escutar. Eu tenho isso. O que é que você está fazendo? Atenção! Atenção! Boa sorte! Atenção! É tudo agora! Atenção! É você! Então, é a minha turnê? Congelou ela! Congelou os dois! Ih, congelou todo mundo! Eu vou cuidar deles! Um golpe mais! Você pode fazer isso! Vamos lá! Põe seu tentáculo! Põe seu tentáculo! Vamos lá! Eu estou indo! Põe eles! Põe o outro tentáculo também! Põe o outro tentáculo também! Põe seu tentáculo também! Fique forte e continue! Você tem isso! Eu tenho isso! Ataque dos Céus Atenção! Você vai colocar em sua casa! Atenção! Beleza! Atenção! 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 Isso é tudo! Atenção! Atenção! Vou cuidar do seu tentáculo! Você pode fazer isso tudo bem! Nós vamos pegar essa! Um mais um! Não pegou? Eu estou indo! Essa é para você! Eu tenho isso! Eu tenho isso! Aqui você vai! Você tem isso! Não está terminando ainda! Cuidado você! Eu tenho isso! Vamos fazer isso! Não tem nada! Eu vou te mostrar o que eu posso fazer! Vai! Vai! Dê-me o melhor golpe! Eu estou tentando... Eu realmente... Eu achei que eu tivesse você cobrado! Eu estou tentando... Não faça isso! Eu vou te mostrar! Tudo bem! Cuidado! Eu estou tentando! Vamos! Vamos! O que você pode fazer? O que? Uhul! Aqui vem-se! É a sua turnê! Olha isso! O que você pode fazer? Está chegando! Você pode fazer isso! Ok, vamos lá! Vamos lá! Toma! Está chegando! Vamos lá! Vamos lá! Então é minha turnê? Aqui! Por que você não levou o caminho? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Falei, o que você pode fazer? Meu turnê! Aqui vamos! Vamos lá! Aqui vai! Um mais! Você pode fazer isso! Vamos fazer isso! Pegue ele! Pegue seu melhor golpe! Tudo bem! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ai os habilidades! Pegue ele! Pegue ele! Certo! Eu trouxe ele! Não acredito! Não acredito! Vou fazer algo. Estou só começando. É sobre você. Então é minha turnê? Um outro peço! Aí! Um outro peço! Tudo pronto! Cuidado por você! Vamos fazer isso! Um outro peço! 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 Vem! Você está aqui. Eu tenho. Aqui vem, vive! Deixa eu te acessar. Ah! Ficou inconsciente! Ficou inconsciente! Ficou inconsciente! Eu ainda posso lutar! Ficou! 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 Achei! Ficou! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fala sério que vai começar a pingar ácido. Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! No holding left! Bane! Depois de você. Eu vou cuidar deles. Estes fortes, ok? Vamos lá. Não tem que... Vamos lá. Estou bom. Segundo. Outra bola também. Tudo bem. O que é meu turno? Ele está imune agora O que é meu turno? 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 Vamos tentar isso de novo. Vamos tentar isso de novo. Dê-me sua força. Fique forte e continue. Você pode fazer tudo. Dê-me tudo. Toma! Fique forte. Lá mais dois, peça! Um mais um! Sua força. Você está com o final de volta. A última acimação. Fique! Final de volta! Fique! Fique! Fique com ela! 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 Era o 49! Era o vizinho dele 49, com a tatuagem 49 H.Q. 7H31 Temos outro caminho para procurar amigos Ué? Tudo ficou normal? Ei, voando? E o Barrett? Ficou vivo? Barrett? Não acredito Esta morta não foi a que te ordenou por futebol Obrigado Beleza? O confronto, missão principal Bom, galera, vou deixar esse vídeo por aqui Então, se vocês estão gostando, galera Já deixa o like E se inscrevam Não deixa de inscrever E ativa o sininho, pois sai vídeo novo todo dia Às oito da noite Agora eu vou deixar aqui em off Vou comprar tudo de mega poção Para o confronto final Então, até o próximo vídeo, galera Tchau!